O MG Record já está no ar e a gente vai mostrar violência em Medina, na região nordeste, onde quatro pessoas foram baleadas, pelo menos duas morreram na hora. No Vale do Bucuri, as duas pessoas que se perderam e ficaram presas em uma pedra foram resgatadas e passam bem. A repercussão do duplo homicídio em Virgolândia, polícia militar efetua uma prisão e apreende um revólver e munições. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.